Opa, opa! Oi gente, muito obrigado. Band Tchatro Lodun gostaria de agradecer. A presença de todos vocês dizem que o presidente do Band Tchatro Lodun está mais uma vez aqui em Brasília, trazendo esse espetáculo África, que está dentro do nosso repertório, é muito importante. Ainda mais dentro de um festival como esse, que é Cor e Cultura Negra. A gente quando fez esse espetáculo, a gente sempre achou que a gente ia fazer um espetáculo infantil, porque a gente tinha dívida com as crianças, e fazer um espetáculo desse infantil que falasse sobre a África. E quando a gente começou a montar e fazer, a gente viu que a África era muito profunda, tem muita coisa, existem muitas Áfricas dentro da África. Então, para a gente, está sendo um prazer trazer esse espetáculo aqui, o espetáculo premiado. Dizer que para a gente estar discutindo essas questões que a gente está colocando aqui no palco, as questões que esse festival está trazendo, é super importante para nós brasileiros e para o mundo, inclusive para as crianças, porque educar é o primeiro passo. Então, para a gente, é super importante estar aqui, cumprindo mais uma vez a nossa missão. Muito obrigado ao festival por ter nos convidado. E queria, de modo especial, dedicar esse espetáculo ao Neitio do Samba. Essa homenagem é muito curta, o que a gente pode fazer agora, nesse momento, é mostrar a nossa arte, dar esse presente, dedicar esse espetáculo para ele, que é o nosso trabalho. Até porque Neitio do Samba faz parte da história do Banco de Chazaludu. Ele fez parte dos primeiros espetáculos da gente. Então, para a gente, é uma falta, é uma perda para o Brasil, uma perda para a música popular brasileira. Então, uma salva de bombas para o Neitio do Samba, nos queridos dias. Aplausos. 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 Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, pessoal de Brasília. É sempre um prazer para a gente estar aqui nesse teatro maravilhoso. Agradecer a Petrobras, que é o nosso patrocinador. Está patrocinando... A Petrobras, que está patrocinando um projeto nosso. A Petrobras acredita nesse trabalho que a gente vai fazer. Um projeto chamado Manutenção do Bando. E com isso, a gente vai montar um novo espetáculo chamado Respeito aos Mais Velhos. Que deve estar estreando um ano que vem, que a gente pretende trazer aqui para Brasília também. Aplausos. 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 Obrigado.